Olá turminha, vamos para a aula de ciências e eu tenho aqui um conteúdo bastante legal que é lugar de lixo é no lixo, isso mesmo, lugar de lixo é no chão? Nananina não, todos os materiais recicláveis, eles podem ser reutilizados desde que eles sejam separados na lixeira adequadamente. Podemos reciclar o papel, tá? Só colocando na lixeira adequada, lixeira de papel, que é a lixeira azul. Temos aqui o metal, trouxe essa lata de leite, tá? É o metal e ela pode ser reutilizada desde que seja separada em seu lugar adequado, tá bom? E a lixeira do metal é amarela. Temos aqui, ó, o plástico, isso mesmo, o plástico ele pode ser reutilizado, tá? Reaproveitado desde que seja separado na sua lixeira vermelha, tá bom? E temos também o vidro, ó, se você separar o vidro na lixeirinha verde, ele pode ser reutilizado, tá bom? Então, você vai fazer sua atividade da página 137, ligando os objetos ao destino correto de cada um deles, usando um lápis da mesma cor da lixeira. Por exemplo, você vai ligar o metal, que é a latinha aqui, ó, pra lixeira amarela, utilizando o lápis de cor amarelo, tá vendo? Você vai ligar a lixeirinha verde com o lápis de cor verde para o vidro. Vai ligar a... os resíduos orgânicos, que é a lixeira marrom, para os restos de alimento, tá bom? Usando o lápis de cor marrom. O azul você vai ligar pro papel, qual é a cor da lixeira azul, qual é a cor do papel, da lixeira que é preso no papel azul, a palavra falou, né? E o plástico para o vermelho, tá bom? Você vai usar o lápis de cor vermelho. Eu espero que você consiga realizar sua atividade, vou ficar guardando lá no Eclésio, eu envio, tá? Beijão!